Quinto tópico, chantagem para que o governo apresente regra fiscal crível para que os juros possam ser reduzidos. Gente, uma chantagem deslavada está escrita na ata do Banco Central agora, do dia 22 de março. Aliás, tanto na ata como no comunicado é 22 de março. A ata é 28 de março. Nos dois documentos está essa frase. Sobe um pouquinho, Vinícius, para o pessoal ler aí. Está bem aí, em itálico. A incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública está lá. Isso aí como um fator que impediu a redução da taxa selic nessa última reunião. Vocês estão vendo? Chantagem. É inadmissível isso, não é? Que o Banco Central autônomo coloque o país em recessão deliberadamente, refém dos interesses financistas, condicionando a redução da taxa de juros absurda a cortes de gastos sociais. O problema do rombo das contas públicas no Brasil não está e nunca esteve nos gastos sociais. Está e sempre esteve no juro abusivo, na geração de dívidas sem contrapartida. E aí todo sacrifício nacional para pagar essa dívida sem contrapartida. Até quando a gente vai ficar nessa? Isso tem que ser questionado ao presidente do Banco Central? Pode ir subindo para o pessoal ver a pergunta desse tópico 5. Está aí. Por que o Banco Central está pressionando por uma regra fiscal restritiva? Contrário aos interesses da sociedade que passa por necessidades urgentes. É revoltante. E eu fiquei também muito revoltada quando eu vi o ministro Haddad apresentando o arcabouço fiscal, não é que mantém o teto, como nós falamos na live extra de quinta-feira passada, aliás, sexta, de sexta-feira passada, colocando essas palavras. O ministro Haddad falou. Procuramos apresentar uma proposta crível, dando recado. O que mais o ministro Haddad falou? Para que os juros se reduzam. Se todo mundo... pagar mais imposto, o juro vai cair? Como assim? O juro tem que cair porque essa política monetária está errada. Essa política monetária está aí deliberadamente produzindo crise. É por isso que o juro tem que cair. Não é porque foi lá e apresentou um arcabouço fiscal super rígido. Não tem nada a ver. É sacrificar mais ainda. Onde já está sacrificado? Nós temos que ter mais e mais investimentos. Países ricos estão convivendo com déficit para garantir o desenvolvimento socioeconômico, para garantir vida digna para a população. Por que o Brasil, campeão de desigualdade, até de fome, tem que fazer superávit? Que vergonha! A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já! Agradecemos a todos pela Auditoria da Dívida!